Estamos aqui na Fesco 2022 com grandes lançamentos. Aqui nós temos a Mega 32 com design minimalista, uma linha resistente, mais leve e com sistema de acústico diferenciado. Aqui vocês estão verificando a linha Mega 32 trilho modulares, onde eu tenho a possibilidade de fazer várias folhas, utilizando os trilhos terminais e os intermediários. Aqui nós temos a linha Mega 45, de design diferenciado, uma linha pensada para alto padrão, que atende grandes vãos. Primeiramente eu queria parabenizar a ASA pelo stand e pela participação na Fesco, como mais uma grande empresa do nosso segmento, trazendo sempre as inovações de mercado, parceiros já de muitos anos, são quase 30 anos trabalhando junto. Parabéns e sucesso pelos próximos anos aí. Tamo junto sempre. Obrigado. Boa tarde a todos. Lamentavelmente a pandemia nos impediu desse encontro maravilhoso, que é a Fesco, cujos organizadores nos proporcionaram. Foi muito bom, muito bom encontrar os amigos, expor nossas criações, as nossas obras, e agradecer, agradecer a todo mundo, enaltecer todos aqueles envolvidos nas nossas operações e com todo mundo que está aqui envolvido também. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto